A live que eu mais te joguei Ih caramba, que um inseto 10 10 Uh Nossa, é Corre Mundial Ela tem que correr e pular? Uhum É Corre Mundial Hum, não é mesmo Hum Lembra aí, ele mexe lá Uhuhu 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 Eu peguei esse amigo Então joga outra coisa aí Agora é disco Opa, eu tô fazendo aqui no...